Olha lá, ao vivo aqui no YouTube da Temperatura Transmissão. Rapaz, o calor de Salvador, meu gato, e você com esse capote. O importante é estar bonito, independente de calor, é melhor um cara bonito com calor do que um cara que não esteja com calor, esteja feio. E por isso que eu tô no calor, eu sou bonito. É isso, olha, estiloso. Agora me disseram que você veio à Bahia, a Salvador, porque você tá solteiro. Tá afim de achar uma baiana? Eita, que as baianas são arretadas. Eu sou apaixonado por Salvador, pela energia da minha Bahia. E ó, agora eu estou de boa. Eu não tô atrás de ninguém. Eu, mas na praia. Eu estou de boa, eu estou de boa, tô relax, focado no trabalho. Mas eu sou apaixonado pelas mulheres baianas. Oh, meu Deus do céu. A baiana tem um bem bem diferente. Tem, é diferente, tem um tempero, um molho, é diferente. As minhas baianas são demais, eu amo elas. Agora vem aqui, esse negócio de amar na praia é o quê? É de nós, é. Aí, Jogito Guimarães tá aí, a gente tá aqui, a gente vai levando você. Eu e Ramon, a gente se ama, mas nunca se amou na praia. É, jamais. Aí, isso aí, isso aí a gente não sabe, né? Isso aí, isso aí a gente não sabe. Isso, deixa abaixo. Agora contemplando a lua, talvez. São as músicas do Natan, viu? A cara, Natanzinho, você, que é o cara mais desmantelado do Brasil, a galera tá esperando com essa energia. Aí, eu sou o Florian, como é mais uma vez tocar aqui em Salvador pra gente? Ah, eu sempre tava dizendo aqui agora, é a energia surreal. O baiano tem um dever diferente. Eu sou sempre muito bem abraçado. Fiz meu festival aqui, agora tô com o Luan. E sempre tive a honra de estar aqui, andar pelas ruas, ser muito bem recebido. Então, eu espero um dia comprar uma casa aqui na minha Bahia. E passar um tempo aqui igual o Léo Santana. E eu finanziu pra você. O Natan agora vai subir ao palco pra fazer o sucesso dele. Ele que antecede o Luan. Vai ter a moda. Fica aqui em Salvador. Fica até amanhã. Vai levar você na Praia da Barra. Você vai ver cada negócio no Porto da Barra, na segunda-feira. Quem sabe faz ao vivo. Obrigado, meu querido. Sucesso, viu? Olha, a gente tá aqui na expectativa. Agora sim, ele sobe ao palco, viu, Dario Sequeira? Vem pra cá comigo, que a gente vai mostrando o Natan invadindo este palco do Luan City Festival. No Galinho, completando 35 anos. Obrigado, meu querido.